Quando eu era novinho e comecei a me estudar, a me interessar por essas questões relacionadas à esquizofrenia, você devia ter 20 anos de idade, eu li alguns livros à época em que a grande descoberta era do tal do adanacromo. O adanacromo era uma produção que se encontrava, que se estava começando a encontrar no cérebro da maioria dos esquizofrênicos. Aí as leituras variavam. Se a leitura fosse psicológica, a psicologia diria, foi o estado psíquico alterado que alterou a química cerebral e produziu o adanacromo. Não é o adanacromo que produz a esquizofrenia, é a esquizofrenia que gera a produção de adanacromo no cérebro. Quem veio primeiro? A psiquiatria dizia, todo indivíduo que desenvolve adanacromo no cérebro é esquizofrênico. Então a psiquiatria queria associar aquela altura, a esquizofrenia, a produção química, quer dizer, é a doença de Maria, não é a Maria doente. E a psicologia dizia, não, a Maria está doente, vamos tratar de Maria, tem a doença de Maria, mas Maria é maior do que a doença. E tem algo anterior a essa produção em Maria a ser tratada. Mas o grande elemento pomo da discussão era o adanacromo. Nos últimos dez anos houve um desenvolvimento da neurociência, mais do que qualquer outra coisa, porque a psiquiatria nesse sentido não existe, ela se serve da neurociência, mais do que qualquer outra coisa. E aí, com o desenvolvimento da neurociência, com todos esses equipamentos de mapeamento cerebral, que houve uma revolução no entendimento do cérebro, uma revolução maravilhosa, positiva. A semelhança, o choque foi tão grande, de dez anos para cá, na neurociência, só comparava a diferença entre o cosmos de Newton com o cosmos de Einstein. Porque o cosmos de Newton era fixo, e o de Einstein relativo, com dinâmicas diferentes. A neurociência, antes de dez anos atrás, advogava um cérebro não mutante, fixo. A neurociência hoje sabe que o cérebro é mutante, dinâmico, vivo, transformável, alterável, em todos os sentidos. Isso foi um ganho extraordinário. Pelo menos a gente saiu daquela coisa imobilista, irredimível. Por qualquer outro ânimo. Hoje existe esperança de que o cérebro mude. Antigamente não, o cérebro não mudava. Agora eles estão chocados, estão vendo. Por exemplo, lesão em células nervosas eram irreversíveis. Hoje já nem tanto. O cara tem um acidente na coluna, e você vê que com medicamentos que estão sendo desenvolvidos e fisioterapia e um monte de coisa, tem um bocado de gente recuperando o que era irrecuperável. Eles estão começando a ver que o tecido nervoso se regenera, constrói outras pontes, acham outro caminho para executar a mesma função. E vão descobrir cada vez mais essa regenerabilidade. A natureza está cheia de tecido nervoso se regenerando. Na natureza, o rabo de um calandro se regenera, um tecido nervoso, altamente nervoso, com capacidade regenerativa. Então, a gente está começando a botar um pé num mundinho mais aberto para essa possibilidade. Mas a psiquiatria ainda se agarra ao fechamento reducionista disso, como por exemplo no caso desse documentário. Em momento algum surge a questão. A lesão cerebral, no tecido cerebral crescente, que chega a atingir os lóbulos frontais, especialmente no caso do indivíduo que já está tão delirante, que já esteja ouvindo vozes. É o que causa isso? Ou são disfunções psíquicas anteriores, muito mais profundas, na natureza do pensamento, no caldo cultural da criação, nos elementos de debilidade que se instalaram no indivíduo, que geraram uma propensão que, num determinado tempo, pela via de um trauma, ou de muitos traumas, ou de choques, geraram um encaminhamento psicológico nesse indivíduo para exacerbar essa propensão. E essa propensão exacerbada colocou o cérebro numa função permanente de trabalhar em torno do mesmo tema e do mesmo tópico, a ponto de que a intensidade da obsessão e da fixação do pensamento foi o que gerou o início da disfunção química do cérebro, que acabou produzindo uma deterioração no tecido cerebral, que só foi estimulada até chegar a esse ponto? Essa pergunta não existe nunca. A série é de encaminhamentos. É, nunca. E é uma pergunta fundamental, porque até que ponto o cérebro é um produto da experiência? É. Tem um filme muito interessante chamado O Enigma de Kaspar Hauser, de um alemão, de um diretor alemão. Esse filme conta a história de um sujeito que nasceu órfão, né? Um burguês o pegou para criar e jogou num quarto escuro. Ele cresceu num quarto escuro, sem qualquer contato com o ser humano, sem qualquer elemento de simbolização, só era colocado por baixo da porta a comida e a água dele, e ele viveu assim até a idade adulta. Aí o sujeito que o colocou aprisionado morre, e de repente ele se vê livre da prisão e começa a viver na vida dos sujeitos, de outros sujeitos sociais. Então ele toca no fogo e se queima, porque ele não tem o registro que o fogo queima. Ele não tem os registros que nós temos pela via da experiência. No final, ele não aguenta mais viver naquela sociedade e morre. É um sujeito desamparado, não tinha os elementos para poder viver os laços sociais. Quando ele morre, os psiquiatras abrem a cabeça dele e falam Viu? Estávamos certo. A disfunção dele era cerebral, o problema dele era cerebral. O cérebro do sujeito era diferente. Ora, o cérebro do sujeito era diferente, Por que nasceu diferente ou por que não teve estímulo? Por que ele não viveu assim? Nasce e não pratique relações sexuais a sua vida inteira, que o seu pinto vai ficar pequenininho. Não precisa nem para o cérebro. Para de exercitar. Fique sentado nessa cadeira para sempre aqui, que você vai ver as suas pernas, a sua massa muscular vai acabar. Você vai definhar pela falta de estímulo. O cérebro é um outro órgão. Exatamente. Como qualquer outro. Como qualquer outro no meu corpo. Sem estímulos. Atrofia. Atrofia. Com estímulos ele se desenvolve. Por que você vê crianças em famílias zumbificadas, sem estímulo relacional, tendem a ficar crianças absolutamente zumbificadas. Crianças que nascem em ambientes hiperestimulados, ou com estímulos normais, onde a sensorialidade física é estimulada, onde os elementos de natureza psíquica são alimentados, onde a dimensão espiritual é apontada, indicada, onde a celebração gustativa da sensorialidade dos alimentos, da musicalidade, ou da estética, ou todos os outros elementos indicativos de complementariedade da vida são apreciados, esse indivíduo tende a ficar polimorfo. Como, por exemplo, o cérebro. Eu já vivi momentos da minha vida em que eu vi o meu cérebro se tornar inadequado para determinadas funções, e se readequar a determinadas funções. Mas muitas vezes. Outro dia eu estava conversando com alguém aqui, não sei nem se foi no Papo de Graça. Por exemplo, eu fiquei em um período de uns 10 anos, em que a minha única função na vida era ouvir gente pregar o Evangelho, em que eu era apenas apanhado em casa, levado para o escritório. No escritório eu tomava decisões. Das decisões eu ia para o aeroporto, o aeroporto ia para os estádios e pregava. E no máximo eu atendia gente, e gente já marcada para contar as mesmas histórias. E depois voltava, que eu fiquei 10 anos sem falar com o gerente. O gerente ia lá me tratar dos assuntos no escritório. Eu fiquei 10 anos sem entrar num banco, 10 anos sem ir a um cartório, porque o escrivão é que ia levar o documento para eu assinar. Todo mundo ia a mim, eu não ia a lugar nenhum. Até que chegou um dia, quando, aí por volta de 80 e não sei o quê, eu... Todo mundo... Houve um recesso lá na Vinde, e todo mundo que fazia isso não estava. E surgiu uma situação emergente, em que eu tinha que sair correndo para o banco para resolver aquele assunto, depois ia um cartório e ia um monte de coisas, e de repente eu me vi no meio da rua, parando para pensar quais eram as sequências daquela coisa toda, algo que, por exemplo, em Manaus, onde eu fazia tudo, eu fazia sem nem pensar, já estava rodando no software. E eu não tenho nenhuma tendência a desativar softwares de programas dentro de mim, mas você veja como o negócio é sério. Deu ficar 10 minutos atarantado no meio da rua e levar um susto em como você pode se descondicionar. E um cara com... Todos eu me considero, do ponto de vista cerebral, um cara que recebeu a bênção de ter um cérebro que trabalha bastante no potencial dele. Mas eu estava ali parado, sem saber qual a direção. Abobalhado. Naquele dia eu levei um susto. Falei, nunca mais me deixarei ficar numa tipóia de supostos confortos. De maneira nenhuma. Logo, dois anos depois, eu fui para a Califórnia, onde eu tive que ficar dois anos fazendo de tudo. De cortador de grama, pintador de casa, a resolvedor de tudo. E eu senti que outra vez um monte de outras dimensões foram sendo ativadas, que estavam presentes. Em momentos diferentes da vida, o elemento circunstancial e cultural determina significativamente os estímulos que você admite ou não admite. Em admitindo-os, o seu cérebro é estimulado e não admitindo-os ou não estendo, são áreas de silêncio e de paralisia que vão se instalando, outras vão se hipertrofiando, algumas vão se hipotrofiando, e depois de um tempo, o próprio elemento circunstancial deflagrou mudanças nesse cérebro que não é fixo, mas mutante, que pode mudar para o bem e pode mudar para o mal. E parece que o óbvio se torna tão difícil de ser entendido, e eu acho que a razão é aquela que você também tocou há pouco no intervalo, que tem a ver com esse compromisso da psiquiatria reducionista com a indústria farmacêutica, porque os caras acabaram, como você disse, se transformando em grandes especialistas em... farmacopéia. em farmacéia, na feitiçaria do apocalipse, na farmacéia. E aí o cara chega lá, vende o novo produto, ele lê aquilo ali, serve para quê? Aí vamos dar para esse cara. Tem uma importância enorme, a meu ver, no rito de passagem do tratamento. Tem certos indivíduos que não dá nem para você começar a tratar pela via dialogal, relacional, enquanto ele não estiver medicado, psiquiatricamente falando, para ter um mínimo de sossego para a internalização do processo dialogal terapêutico. Agora, por outro lado, pensar, que levou o cara ao psiquiatra, entupiram-no de remédio, ele voltou para casa zumbificada, sentou ali, uma lobotomia química, que essa é a solução, ou que esse é o único recurso, é um absurdo também, porque é o sanatório familiar. Não dá trabalho, porque a gente dá três vezes o remédio para ele e ele fica ali naquele estado. E a gente não se incomoda tanto. Mas deixar esse indivíduo aí acreditar que daí não possa passar, que esse gadareno não tenha a esperança de um dia sentar aos pés de ninguém com pelo menos um juízo mínimo e básico de troca e de relacionalidade, é um empobrecimento absurdo. Existem casos de irreversibilidade quase total, dado o avançado do estado e a negligência no tratamento, na percepção, mas uma quantidade enorme de outros casos onde não se pode prometer jamais cura, mas se pode prometer a razoabilidade de um convívio humano mínimo, se os cuidados forem mais amplos.